E aí fantasmas, sejam muito bem-vindos ao Ligengar e ao último episódio dos Pokémon mais raros de todos os tempos. Sim galera, esse aqui é o último capítulo da série, nele irei revelar pra vocês as espécies mais difíceis de serem capturadas nas regiões de Unova e Kalos, respectivamente, quinta e sexta gerações da franquia. Se deixou de assistir alguns dos anteriores, dá uma pesquisada pelos vídeos das últimas sextas-feiras aqui no canal. E pra comemorar o fim de mais uma série de grande sucesso, deixa seu like aí embaixo. É graças aos milhares de joinhas de vocês que eu vejo que estão se divertindo com o conteúdo do Gengar e isso me motiva demais a estar inovando sempre mais e mais. E pode ter certeza que não vou parar por aqui não, na próxima sexta já tem um material especial pronto sobre um tema que nunca vi nenhum outro canal de Pokémon falar. Então, se tá curioso e não quer perder de jeito nenhum, aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação aí embaixo pra receber em primeira mão quando esse vídeo sair. A essa altura da série, todos já devem estar carecas de saber que o único critério usado pra decidir quais são os Pokémon mais raros é a taxa de encontro. Essa estatística nos mostra a porcentagem de spawn de todos os monstrinhos que podem ser encontrados selvagens. E é exatamente por isso que aquelas espécies que não podem não aparecem por aqui, como iniciais e lendários. Nesse tipo de Pokémon que tem um por jogo. Então, as taxas que serão mostradas aqui são das versões Black and White e X e Y. Bom, mas sem maiores delongas, bora começar por Unova. Várias espécies dessa região possuem os mesmos 20% de taxa de encontro. Então, optei por colocar aqui apenas duas, justamente dois dos Dragões de Unova. Axel e Deino, apesar de sempre muito procurados pelos treinadores justamente por seu tipo e força, não são tão complicados de serem capturados. 20% indica que em média eles apareçam uma vez a cada cinco batalhas, o que nem de longe é tão raro quanto tantos outros Pokémon que já vimos nessa série. A única pequena diferença entre eles é que o primeiro pode ser achado na caverna Mistralton, enquanto o habitado segundo é a Victory Road. Fora isso, a probabilidade de capturar um dos dois é exatamente a mesma. Seguindo em frente, temos Venipid e seus 15% de encounter rate. Como um bom inseto, Venipid tem como habitar natural as florestas de Unova. E não apenas uma, mas duas florestas da quinta geração são os lares desse monstrinho. São elas as florestas de Pinwheel e Lost Lorne. E nessas duas, Venipid tem 15% de spawnar. Em média, isso seria algo entre um Venipid a cada seis ou sete encontros. Só que é mais uma espécie que não tem apenas um único lar. O Karateka vive nas rotas 10, 15, 18 e na área externa da floresta de Pinwheel. O esquisito de Sóc é que suas porcentagens de spawn variam bastante entre esses locais e também entre as versões Black e White. Em White, ele é bem mais raro, possuindo uma taxa de encontro de míseros 5% em todas essas quatro áreas. Caso tenha escolhido essa versão, precisaria de pelo menos 20 batalhas até achar o primeiro Sóc. Por outro lado, em Black, as porcentagens aumentam consideravelmente. Nas rotas 10 e 18 e na floresta de Pinwheel, o rating counter salta pra 10%, enquanto que na rota 15, o aumento é ainda maior pra 15%. E antes que me perguntem, seu irmão Troll não tá nessa lista pra evitar confusão. Na verdade, ele é tão ou igualmente raro quanto o Sóc. A única diferença é que inverte as porcentagens entre as versões Black e White. Sacou? Os próximos Pokémon que falaremos nesse vídeo compartilham da mesma taxa de encontro, 10%. Os dois primeiros são Maractus e Siglyph, que também tem outra coisa em comum, vivem em um único habitat de todo o novo. O Desert Resort é o lar de Maractus, que tem esse nome além claro por ser um cacto, mas também por emitir um som semelhante ao de maracas, quando dança pra afugentar seus predadores. Coincidentemente, o Desert Resort também é onde vive Siglyph, um dos mais bizarros monstrinhos já criados na minha opinião. E o rating counter de 10% também é o dos 3 macaquinhos elementares. Panseiz, Panseer e Panpur spawnam uma vez em média a cada 10 batalhas. E todos eles também vivem nas florestas de Unova, Pinwheel e Lost Lorne. Ao menos, se não tô enganado, podíamos escolher um deles como presente quando entrávamos pela primeira vez no Dreamyark. O que nos fazia poupar um terço do trabalho de procurar, encontrar e capturar os 3 macaquinhos. Mas finalmente chegou a hora do Pokémon mais raro da 5ª geração, e eu preciso confessar que lembro de ter muita dificuldade pra encontrar ele. Talvez você tenha passado pelo mesmo sufoco e consiga acertar de quem tô falando. Então comenta rapidão aí embaixo o seu palpite pro primeiro lugar dessa lista. Quem sabe você não mata, não é mesmo? Já comentaram? Pois então, o mais raro monstrinho de Unova é... Tananandam... Tynamo! O peixinho elétrico só pode ser capturado na caverna Charleston, mas em 3 de seus andares. No térreo e no primeiro andar subterrâneo, Tynamo são encontrados com apenas 2% de chance, o que significa dizer que precisaria de umas 50 batalhas até o primeiro surgir. Felizmente, no segundo andar subterrâneo, essa porcentagem sobe pra 8%. Continua sendo baixa, e é exatamente por isso que Tynamo é o monstrinho mais raro. Mas como dizia o filósofo, pra quem tá se afogando, jacaré é topo. Então entre 2% e 8%, melhor 8%. Bom, então já podemos passar pra 6ª geração, a penúltima da franquia, e última que falaremos nessa série. Kalos revolucionou Pokémon com gráficos 3D e um anime sensacional como há muito não se via. Mas quais serão as espécies mais raras do continente? Antes de começar, preciso ressaltar que nas versões X e Y existia uma mecânica que facilitava bastante encontrar alguns Pokémon. Era o Friend Safari. Pegando Friend Codes de outros jogadores, passávamos a ter acesso ao Safari exclusivo dessa pessoa, onde spawnavam apenas 3 Pokémon. Logicamente que não levarei essa mecânica em consideração, pois não há dados de quais Friend Safaris eram mais comuns ou incomuns. Então feito esse esclarecimento, quem abre nosso ranking é Inkey. O mascote de James na Gen 6 podia ser encontrado em duas áreas de Kalos, a Rota 8 e a Bahia Azuri. Nesses dois lugares, a taxa de encontrar o Inkey era a mesma, 15% idêntica ao do próximo monstrim. A única diferença entre Inkey e Honage é que a espadinha só vive num único habitat da região. Honage era um tanto quanto incomum de spawnar na Rota 6 e acredito que por isso eu nem tenha treinado um desses no modo história, apesar de ser um dos meus Pokémon favoritos de Kalos. Só que a minha memória é péssima. Se eu disser que não lembro qual foi o time que usei na versão Y, vocês acreditam? Uma pena, porque eu gostaria de lembrar quais monstrinhos me ajudaram a se tornar o campeão de Kalos. Chegando aos 10% de Encounter Rate, temos Carbink. Apesar de também viver em um único lugar da região, a Caverna Reflection, esse Pokémon podia ser encontrado utilizando-se dois métodos. O primeiro, caminhando pela caverna em busca de um Carbink e o segundo, ativando as batalhas de hordas. Pra quem não se lembra, essa mecânica atraiu uma horda de 5 Pokémon contra os quais você batalhava com o líder do seu time. E era possível encontrar Carbinks assim. No primeiro método, o mais tradicional, a chance de spawn era de 10%, enquanto nas hordas caía pra 5%. Lembrando que esses dois métodos eram feitos na própria caverna, como falei, o único habitado Pokémon em Kalos. Seguindo, temos Phantamp, um dos fantasminhas das florestas. Phantamp tem 10% de taxa de encontro, o que significa que spawnavam em média uma vez a cada 10 batalhas. Ainda que isso não seja tanto assim, eles aparecem apenas em uma rota, a de número 16. Não, Pumpkabu não tá empatado com Phantamp e já já entenderemos o porquê. Abrindo o pódio da sexta geração, duas espécies empatadas com também 10%. São elas Spritzy e Surilix. O Eggengar. Mas é a mesma porcentagem do Phantamp. Sem fantasmas, só que Spritzy e Surilix são exclusivos de cada versão. Os dois Pokémon eram encontrados na rota 7, no entanto, Spritzy só aparecia na versão Y, enquanto Surilix era exclusivo de Pokémon X. Felizmente, como já disse anteriormente em outros episódios dessa série, a Gen 6 foi lançada em uma época onde a internet e os modos online já eram mais acessíveis. Sendo assim, não era tão complicado conseguir monstrinhos exclusivos de uma versão que você não tinha comprado. Bastava entrar no GTS e procurar por uma troca que lhe agradava. Com o vice-título de Pokémon mais impossível de ser capturado em X e Y está Dedene. Se bem que vocês sempre falam que encontram todos, né? Tudo cagão. Mas enfim, fato é que Dedene tem míseros 5% de taxa de encontro e pra piorar só podia ser capturada na rota 11. A média indica que seria preciso pelo menos 20 batalhas até Dedene aparecer. Esse era um dos Pokémon beneficiados pela mecânica de Friend Safari, já que podia aparecer em alguns dos tipos elétrico ou fada. Difícil mesmo era encontrar alguém com esse tipo de Safari. Bom, mas ainda tem mais um Pokémon. E aí, algum palpite de qual é o mais raro de Kalos? Tem uma pequena pegadinha aí, mas já dei uma pista ao longo do vídeo. Então, comenta rapidinho aí embaixo e bora ver quem acerta a última charada da história dessa série. Comentaram? Então, aqui vou eu anunciar que a primeira colocação é do... Pampo Cabu. Mas não qualquer Pampo Cabu, apenas o Super Size que tem 1% de chance de aparecer. 1%. Isso é absurdo. É uma loucura ter que procurar tanto por um Pokémon. Se você tiver sorte, um desses apareceria depois de 100 batalhas, mas só se tiver sorte. Felizmente, há alguns anos atrás, a Pokémon Company fez um evento pra distribuir Pampo Cabu Super Size pros jogadores. Talvez reconhecendo o quão tenso era pra capturá-lo em game. E esse é o fim, pessoal. Muito obrigado por todo o apoio que deram à série ao longo das últimas semanas. Vocês são demais. Então, pra finalizar, quero saber de vocês. Gostaram da série? Tem ideias de novos temas pra vídeos? Deixe todo o seu feedback aí embaixo com o comentário e, claro, sempre deixando o seu joinha, caso tenha se divertido com o vídeo. Também não deixe de inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder as novidades que vêm por aí. Quem sabe uma de suas ideias não acaba virando o vídeo aqui do Ligenga. E simbora, arruma os 80 mil inscritos nesse mês de fevereiro, hein? Ele é mais curto, então conto com vocês pra compartilhar todos os vídeos e converter seus amigos em fiéis fantasmas. Vamo que vamo. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.